E com a festa de carnaval cancelada, muita gente pretende pegar a estrada com destino a sítios no interior do estado. Para garantir a segurança dos condutores, a Polícia Rodoviária Federal continua com a Operação Rodovida, que encerra em 21 de fevereiro. Com o feriado e ponto facultativo do período de carnaval, as pessoas aproveitam para viajar e descansar da rotina de trabalho. Com isso, as rodovias ficam mais movimentadas. Mas a Polícia Rodoviária Federal alerta. Antes de seguir viagem, é preciso adotar algumas medidas de segurança. Eles que optem por pegar a estrada, eles devem ter sempre a revisão dos veículos em dia e evitar as infrações que a gente mais observa, que são ultrapassagem em locais proibidos, o não uso do cinto de segurança, manusear celular enquanto dirige e a mistura perigosa de álcool e direção. Então, através dessa responsabilidade de cada um, nós temos certeza que vamos construir a cada dia um trânsito mais seguro. Para orientar os condutores sobre o trânsito seguro, além de coibir a criminalidade, a Polícia Rodoviária Federal continua com a Operação Rodovida nas principais estradas do estado, prevista para encerrar no dia 21 de fevereiro. Ela tem um foco nas datas comemorativas, quando o fluxo de veículos aumenta. A Operação Rodovida é uma operação integrada com outros órgãos de segurança estaduais e municipais, que este ano trouxe o tema com a sua responsabilidade no trânsito, puxando para cada um essa reflexão. Qual é o meu papel na construção de um trânsito mais seguro? Para fazer uma viagem segura, além de seguir todas as medidas já citadas pelo agente da Polícia Rodoviária Federal, é preciso que o condutor verifique a situação do veículo, como por exemplo, a troca do óleo, limpador de parabrisas e verificar a situação dos pneus. Tudo feito, agora é hora de seguir viagem e aproveitar o feriadão.